Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está olhando hoje Minha salva está olhando Ai, assim não, não me pega assim não Meu marido está olhando hoje Minha salva está olhando hoje Assim não, não me pega assim não Meu marido está olhando hoje Minha salva está olhando hoje Ai, assim não, não me pega assim não Eu te dou, naquele momento Agora a salva é senão E esse filho, esse não Esse é muito leve Me agarra bem Me pega assim Me mata assim Me agarra assim Essa dança vai me levar longe Essa dança vai me levar longe No céu é loucura Eu nunca dancei Nunca peguei Ai, não sabes Ai, me pega assim Eu quero assim Agora sim Experimenta essa, experimenta aquela Agora vais ver que tudo tá bom Ai, me segura assim Pega assim Não me agarra assim Agora me pega Agora me pega Agora segura Eu sou dança sim Ai, assim não Não me pega assim não Meu marido está olhando longe Minha salva está olhando longe Assim não Não me pega assim não Meu marido está olhando longe Minha salva está olhando longe Minha salva está olhando longe Cada cole deu cinco toques Cada um deu cinco toques Ah, esse show não fala assim Me deixa dançar Essa dança só Quem me ensinou foi a minha avó O meu tio, o meu padrinho Todos dançam Todos pegam Me segura assim Ai, essa dança vai me levar longe Essa dança vai me levar longe Isso é loucura Nunca peguei Nunca dancei Ai, não sabes Ai, me pega assim Eu quero assim Agora sim Experimenta essa Experimenta aquela Agora vai ver que tudo tá bom Ai, segura assim Me pega assim Agora sim Agora um, dois Um, dois Eu só danço assim Ai, me pega assim Não, não me pega assim Não Meu marido está olhando longe Minha salva está olhando longe Assim Não Não me pega assim Não Meu marido está olhando longe Minha salva está olhando longe É isso ai Oh Hã 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 Agora é pra c�lar Eu quero que vocês acompanhem comigo Hã 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 Are you with, are you with, are you with?